Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Flora Mel Kids. Hoje eu vou fazer o vídeo desse lacinho aqui pra deixar aqui no canal, tá? É um lacinho bem bonitinho, feito com material sintético. Aquela lonita verniz, tá bom? Mas, quem quiser fazer com glitter ou outra textura, dá certo também. Quem tiver interesse, olha essa aqui, ó. Ela tem um brilhozinho maravilhosa, essa lonita. Quem tiver interesse em adquirir estes materiais, tá? E outros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Denisa, tá? Que ela me fornece as lonitas, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou precisar, eu fiz tirinhas, peguei a lonita, cortei tirinhas com um centímetro de largura, dez milímetros. E pra fazer o lacinho, eu vou precisar de dois pedaços com vinte e seis centímetros, olha. Vinte e seis centímetros. Então, eu tenho os meus dois pedaços de vinte e seis centímetros. E eu preciso de um pedaço pra encapar o meu bico de pato, tá? A minha presilha, essa aqui, ela é de cinco e meio. Tá, gente? Pra encapar essa presilha, eu preciso de quatorze centímetros por um, tá? E vou precisar de um pedaço também pra fazer esse nozinho aqui, tá bom? Então, é isso aí, vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar aqui, ó, do lado do avesso, tá? Pra facilitar, ó. Eu marco aqui cinco centímetros em cada lateral, cinco centímetros daqui e aqui também, ó. Ó, cinco centímetros daqui também, tá? Pego o meio, vejo onde tá o meio, marquei o meio aqui do lado avesso e aqui do lado direito também, tá bom? Pra facilitar, tá? Só de uma parte, tá? Da outra não precisa. E aí, eu vou utilizar também, ó, a cola instantânea, tá? Eu gosto dessa aqui, tá aqui, bom de três, né? Alta viscosidade. Vou utilizar também a de silicone e vou utilizar a cola quente. Gente, pode utilizar uma cola só? Faz o teste, tá bom? Eu não gosto de colar a lonita só com essa. Dá pra colar só com essa aqui, mas demora um pouco mais. Então, eu utilizo a cola quente pro que dá pra colar com cola quente, porque eu quero um processo mais rápido. O dia hoje tá corrido e eu ainda dei essa pausa pra fazer o vídeo. Então, eu quero que seja bem rápido. Então, eu vou utilizar essas três colas que eu tenho, essas três colas. Quem não tem, faça o teste, tá bom? Se quiser colar só com essa, dá certo também. Essa aqui eu não sei se vai dar certo fazer ele todo só com ela ou só com a cola quente, apesar da minha ser amarelada. Eu não gostei do resultado, tá bom? Vamos lá. Ó, já está tudo marcado. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar minha cola quente, vou pôr uma gotinha aqui no meio, ó. E vou colar a outra tira de 26 cm aqui por cima certinho, tá? Cola aqui, ó, bem certinho, tá bom? Colei, tá vendo que é rápido? Se fosse a cola instantânea, eu teria que ficar segurando ainda. Olha, agora eu vou utilizar a cola instantânea, tá? Vou fazer assim, ó. Coloco aqui, ó, um pouquinho aqui no meio, tá? Onde que tá essa marcação. Venho aqui, ó, e viro. Tá vendo essa marcação aqui, ó? Eu vou colocar aqui no meio, ó. E vou fazer uma curvinha, tá? Eu venho reto assim e faço uma curvinha, ó. Ó, encosto aqui e faço uma curvinha. E colo, tá? Acostei meu dedo na cola instantânea. Venho do outro lado, ó, e alinho com essa marcação que eu fiz. Desse jeito aqui, ó. Tá? Opa, tá soltando. Não é pra soltar, não. Tá certo? Ó, desse jeito. Agora, como que eu vou fazer? Eu seguro aqui, ó. E aí, eu venho, vou puxar essa outra tirinha bem certinho aqui no lacinho, ó. Eu faço desse jeito, gente. Eu acho melhor fazer desse jeito. Se alguém achar que é melhor fazer de outro jeito, faça, viu? Agora, eu venho aqui com a minha cola quente, ó. Um pouquinho aqui. Só pra segurar, ó. Segurei, tá? Ver se tá tudo certinho, tá? E agora, eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Venho aqui, ó. Vejo. Passo bem juntinho, tá, gente? Olha. Tá tudo certinho, juntinho aqui. E aí, eu seguro aqui e passo uma colinha quente aqui também, ó. Colei. Ó, já está assim, né? Agora, eu vou pegar a minha cola silicone. Vou passar aqui, ó, tá? Em uma das tirinhas dos dois lados. Venho daqui, passo aqui também, ó. E deixo aqui um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu vou fazer... Vou encapar o meu... É, a minha presilha. Cadê a minha presilha? Onde? Ah, gente, tá aqui. Ó, venho aqui. Normal, tá? A presilha eu encapo com cola quente, tá? Eu forro ela com cola quente. Aqui, ó. Esse pedaço tem um pedaço maior, que é 14 centímetros. Vai sobrar. E... E eu vou cortar, tá? Espalho bem aqui. Venho. Porrei aqui. Passo cola aqui. Com a ajuda da minha tesoura, eu venho aqui e encaixo direitinho. Aperto aqui com o dedo. Corto aqui. Olha o que sobrou, né? E venho aqui e colo. Meu bico de pato já está forradinho, tá? Esse pedacinho eu guardo pra fazer algum miolinho de laço. Aí, gente, aqui, ó. Já dei uma... Já descansou um pouquinho a cola, eu venho aqui e vou unir, tá? Pra ficar certinho as pontinhas. Aperto um pouquinho, ó, pra se fixar bem. Já tá fixo, tá? Continuo deixando aqui. Venho aqui e vou fazer meu nozinho. Como que eu faço meu nozinho, ó? Pego a minha tira. Faço assim, ó. Venho, faço uma voltinha aqui, passo aqui dentro, ó. E vou acertando ele pra ele ficar em pezinho, tá? Bonitinho, ó. Tá aqui meu nozinho, tá? Aquele nozinho mais formadinho. Agora, eu venho aqui, ó. E vou passar cola, tá? A cola instantânea. Venho com o meu nozinho e coloco aqui. Seguro um pouquinho pra firmar, né? Fixar. Peraí. Opa, tava meio torto. Vou segurar um pouquinho pra fixar melhor. Já está fixo. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Corto aqui certinho. Vejo o tanto que eu vou gastar pra pôr aqui também, ó. Coloquei. Passo cola instantânea. Que cola melhor. Tá. Não vire. Vamos tampar aqui. Olha, gente. E vou colocar assim, ó. Colei, tá? E seguro um pouquinho. Até fixar bem. Colou. Tá coladinho aqui. Tá bem fixo. Eu vou pegar. Vou passar cola instantânea também aqui na minha presilha, ó. Que fixa melhor esse material. Vou tampar, né, gente? Pra não secar. E venho aqui e... Colo. E seguro também mais um pouquinho. Pra fixar melhor. Está colado, gente. Tá? Agora, eu venho aqui e corto as pontinhas. Lacinho pronto. Se ficar aqui, ó. Se vocês acharem necessário, pode passar cola de silicone aqui dentro. Tá? Ó. Deixa descansar um pouquinho e depois... Pra depois unir, tá? Isso aqui. Ó. Porque eu colei ali dessa voltinha, ele não fica juntinho. Aí, eu venho aqui, passo a colinha de silicone. Tá? E ele fica coladinho. Segura um pouquinho pra fixar, tá bom, gente? Então, é isso. O lacinho está pronto. Bonitinho. Lacinho de verniz. Muito fofinho. Uma dica que eu quero deixar registrado aqui no canal. Até porque o canal é o meu arquivo. Quando eu esqueço de algum laço, eu venho aqui e olho. Tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.